Fala rapaziadinha do canal do Rafinha, hoje vai ser a rotina do Rafinha em dia de descanso, rapaziada hoje eu não treino, mas eu vou mostrar como é meu dia Então se você quiser ver mais da rotina do Rafinha em dia de treino, dieta e tudo mais, comenta Rafinha eu quero ver mais da sua rotina, quero ver como é que você faz pra ficar grandão Aí você coloca aí rapaziada, então vamos lá, a primeira coisa que o Rafinha faz é acordar, rapaziada, ele sai da cama e acorda A segunda coisa é o vácuo em jejum, rapaziada, assim que eu acordo eu faço vácuo em jejum, como funciona, tá? É um processo que a gente faz, um treino que a gente faz na barriga pra deixar, entre aspas, a cintura mais fina, tá bom? Como a gente faz? Solta todo o ar Puxa a barriga Mantém o máximo de tempo possível e de intensidade, puxa com força mesmo, tá? Faz 5 minutos todos os dias, você vai ver que sua cintura vai começar a afinar, rapaziada Vamos pra primeira refeição do dia, rapaziada, já tomei a minha vitamina C que fez isso aqui, Rafinha É... Cúrcuma, relaxa, já tomei minha vitamina C Vamos pra primeira refeição do dia, tem whey protein, tem cacau, tem aveia, tem psyllium e tem banana também Rapaziada, esse trem vai ficar bom demais, vou mostrar pra vocês São duas bananas pequenas, rapaziada, um scoop de whey protein, tá? A gente vai colocar 80 gramas de aveia, 5 gramas de psyllium e 10 gramas de cacau Depois a gente vai colocar 200 ml de leite pra dar uma mistura Depois de mexer bastante, fica mais ou menos assim, rapaziada, fica bom demais Olha essa consistência, mano, você junta tudo o cacau, junta com whey, com um pouquinho de leite, com aveia Que pariu, rapaziada Ainda na primeira refeição, rapaziada, são 4 ovos com 2 gemas, 4 claras, tá? E bastante salada, bastante cenoura e um pouquinho de tomate Rapaziada, acabou a carne vermelha, rapaziada, é a moça da cozinha, só vem a noite Eu falei, porra, foda-se, vou invocar o modo Rafinha cozinheiro e vou cozinhar essa porra, mano Olha como que tá ficando, rapaziada Coloquei um pouquinho de tempero ali, tinture, tá? Refoguei com cebola, alho e sal Coloquei óleo de coco pra dar aderência, né? E tá ficando assim, né? Ainda não tá no ponto, não Vou deixar aqui mais um tempinho e já já mostro pra vocês como que ficou Finalizado, rapaziada, ficou mais ou menos assim Agora é hora de guardar no potinho, rapaziada, pra gente comer depois Primeira refeição feita, patinho cozinhado, rapaziada Agora é hora de tomar um banho gelado pra acordar, rapaziada Eu tô com cara de quem acordou agora, ficou acordado agora também Cara, você acordou, Rafinha? Segredo, não? Vou te contar Vamos mudar isso aqui pro zero, né? Minha namorada colocou no dois Não pode, tem que ser no zero Banho gelado, caralho Banho finalizado, rapaziada, pergunta é Raspa ou não raspa a barba? Bota aí nos comentários Rafinha, raspa a barba Rafinha, deixa a barba crescer No momento eu vou deixar a barba Por que, Rafinha? Porque eu tô com preguiça Só por isso, né? Então eu vou deixar a barba aqui, ó Tô fechando já Rafinha, que tanto de barba, o que que é isso? Dura a testão Cabelo tá cortadinho, daqui a pouco tem que cortar de novo Mas a barba eu vou deixar, rapaziada, eu vou ficar Barrudo São duas horas da tarde agora, rapaziada A gente vai pra segunda refeição Vou mostrar aqui pra vocês, tá? É 140 de frango, 140 de arroz, 80 de brócolis e salada à vontade Perfeição pesada, rapaziada, fica mais ou menos assim, tá? 140 de arroz, 80 de brócolis e 140 de frango Tinha um pouquinho de tilapia ali também E eu coloquei, era tipo umas 15 gramas Agora é hora de Esquentar, rapaziada, vamos lá Coloquei um pouquinho de salada, cenoura e tomate Ficou assim, rapaziada Vamos mandar a segunda refeição pra dentro Bora Saindo de casa, rapaziada Agora a gente vai fazer o pilates, rapaziada Rafinha, pra que você vai fazer o pilates? Pra melhorar os movimentos em geral Alongar mais, tô muito travado, né? Trabalho core também Então assim, pilates é bom, rapaziada Pilates finalizado, rapaziada Vou agora fazer meu cardio Que se foda, 55 minutos aqui Tá? Na pista de Cooper Um quilômetro de pista de Cooper, tá? Pra quem quer saber, mano O pilates, ele te ajuda na construção do core, tá ligado? De movimentos Ou seja, como um todo Seu corpo melhora, mano Dá pra te ajudar a ficar grandão Esse é o segredo Você vai ver o Rafinha Trincado, travado Caralho Cardio finalizado, rapaziada Chegamos em casa 55 minutos, tá? Agora é a terceira refeição Vou mostrar pra vocês O que é que tem na terceira refeição Hoje que é dia de De carbo baixo, rapaziada A gente passa a fome Passar estresse Puta que pariu, cara Ó a fibra Cadê a fibra? Fica grandão, caralho Não dá essa mesmo Boris, quem que tá te esperando aí? Cadê? Cadê o Toy, Boris? Cadê o Toy? Cadê o Toy? Pega o Toy, Boris Pega, pega Cadê? Pega Aí, rapaziada Dica pra quem não consegue tomar muita água É muito fácil, tá? Tenha tipo um galão desse aqui De 1.5 litros 2 litros Pra você deixar cheio Tá aí perto de você Tipo, você vai pra algum lugar? Você leva Você vai deitar? Você leva Você vai pra academia? Você leva Porque sempre vai ter água perto de você E você vai lembrar de beber Se você ficar tomando em copinho de 200ml Você não bebe água direito Então tem um galão de água De 1 litro e meio 2 litros E deixa perto de você Que você vai ver que você vai começar a beber Muita mais água Fica a dica E aqui temos a terceira refeição, rapaziada 140 de arroz 140 de patinho Carne vermelha Salada E 80 de brócolis Era pra eu ter colocado 100 só de arroz Mas eu vou colocar na próxima refeição Que se foda E a água, né? Como eu falei Dá a dica aí Rapaziada Vou mostrar pra vocês os suplementos que eu uso, tá? Eu utilizo um whey protein Da Max Titânio 100% whey Tá? De pós-treino e na primeira refeição Eu utilizo também dextrose No pós-treino 50g Aqui eu tenho iumbina, tá? Pro pré-treino Ou pra quando eu fazer cardio em jejum Quando eu tô em época de secar Cápsula de café De 420mg de pré-treino também Esses dois aqui Não pode Não mostro Vitamina C Eu utilizo 1g Tá? De manhã Tem creatina Rapaziada Que eu utilizo 5 a 10g No pré-treino Tem pré-treino também Pra ficar doidão Pra treinar pesado Esse pré-treino aqui É paia Não uso Creatina Tem outros whey protein ali Que já acabou E aqui tem algumas cápsulas Da minha namorada E multivitamínico Que eu uso também, rapaziada E ômega 3 Que tá lá no fundo E eu acho que é isso Fudeu, rapaziada Vamos pra quarta refeição A refeição mais difícil do dia, rapaziada Olha isso aqui Vocês tão conseguindo ver? Só 100g de arroz É nada, mano De arroz, mano Nada de arroz, rapaziada Mas tem que ficar sequinho Com o peito de silicone estourando Então Nossa, é que tem que passar fome Nossa, passa fome Tem que comer muito Nossa, come muito Porra, a vida de atleta é assim, cara Vocês tão achando que é fácil Ficar grandão, rapaziada Não é Tem as fases, entende? O cutting O bulking O bulking, né Então assim Quando você tá numa fase Que você tá tendo que secar Que é uma gordura É estresse mesmo E passar fome E é isso É, vamos lá 100g de arroz 140 de frango E só Olha que bonitinho, rapaziada Na casa de vocês Tem um ZTzinho assim, ó Olha que bonitinho Não parece um ZT real Parece Os ZTs invadiram a casa do Rafinha, rapaziada Os ZTs invadiram a casa do Rafinha Estão procurando Dura Teston, rapaziada Fudeu, rapaziada Deu, rapaziada Eles vão buscar a natureza Estão, rapaziada Vamos lá, rapaziada Tem que comer Não adianta É pouca comida demais, cara Olha isso aqui, cara É só 100 de arroz Eu tô acostumado a comer muito, fraco E aí Tem que comer pouco Mas é isso, tá? É o processo pra ficar Sebrado Seco Grande Olha que cachorrinho Bullit Ele nem parece um pitbull É Que coisinha Muito fofinho Agora parece uma foquinha Todas, rapaziada Decidi que eu vou tirar mesmo Então eu vou fazer um antes e depois Aqui vocês vão ver como é que ficou Olha bem Esse é o antes Barba Olha o depois Seis horas da manhã E ele todo Nicolas Cagezinho já Tá aí, rapaziada Tira aí Zero barba Cara de novinho Cara de neném Coloca nos comentários, rapaziada Você é time Rafinha com barba Ou time Rafinha sem barba Coloca aí Rapaziada Olha o salmão Que a maga da Durateston Safinha Quem que é a maga da Durateston? É a pessoa que cozinha, rapaziada Olha, salada Brócolis O que que é isso aqui? Vamos ver juntos Que não sei o que Grão de bico Que não é meu E um monte de coisa aqui Caralho Olha esse salmão Rapaziada Rapaziada Olha a cara do cão Até abaixo a cabeça Foi isso aqui, rapaziada Tem que lavar essa louça aqui Rapaziada A gente tá no par da louça hoje Mas antes disso Rapaziada Já vamos agilizando um pouquinho Da última refeição Aqui tem 60 gramas de amendoim, tá? E seis ovos Com uma gema Vou fazer isso mais tarde Mas tô com fome Já pego o amendoim de uma vez E foda-se Boa noite, rapaziada Última refeição, tá bom? Ovo Seis ovos, tá? Uma gema Seis claras E um pouquinho de salada Um pouquinho de cenoura E essa é a minha dieta, rapaziada Tô comendo pouco Pelo menos em dia de descanso, tá? Em dia de treino é diferente Quando eu for treinar Quando eu for fazer um dia de treino Da minha rotina Eu vou mostrar o meu treino também Vou mostrar tudo Mas meu dia de descanso é isso É tipo, fazer nada Fiz pilates Caminhei Combi Ah, e tá tudo bem Se você gostou da rotina do Rafinha Do dia de descanso Você curte Comenta Segue o Rafinha E ativa as notificações Pra receber mais vídeo, tá bom? Um beijo Boa noite Um beijo